E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! E quando chegou perto do Kant, explodiu! Cala a boca, mano, eu faço improvisado, você tá muito acelerado, você pisou num canto e nada. Sabe muito bem, mano, que sua ideia é burra, me bate em todo canto do Brasil, colei no teu estado e tu tomou surra. Eu tomei sua, para o seu trio, mas acho que você esqueceu, que quando você chamou pro X1 o Dudu, Kant, você perdeu! Quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor, eu to acelerado, eu não tiro perto do acelerador! Cala a boca, o X1 nunca aconteceu agora, mano, pode pá! Então presta atenção, porque seu corpo agora já vai tombar! Sinceramente, meu mano, pode pá, truta que eu atingi agora! Pra mim tudo você fala demais, até hoje tá se garantindo com tua história! E o cara que só fala de aldeia, esse aqui é meu papel! Se queria ouvir uma batalha de nível, tinha um Prado e um Neo! Mas já que não tem aqui, eu vou convidar, porque eu já expliquei! Eu falei para os caras que eu só faço história, porque eu fiz tudo que eu falei! Ei, a batalha é contra mim! Mano, você vai tomar um couro! Você quer ter relacionamento com o Prado? Vai lá e pede ele em namoro! Ei! Caralho, eu tô na tua frente! Kant é competente! Mas o Berto Montrú tá em frente! Eu tenho maior consideração por você, e sei que você é meu amigo! Prado, o Kant tá muito fraco, por favor! Quer batalha comigo? Ah, vai tomar no seu cu! Eu incluí vocês três de vez! Não importa se for no ES em São Paulo, eu posso fazer todo mês! Ei, vai batalhar com ele, até porque ele não tá pronto pra briga! Pelo que eu tô vendo, tem mais um espacinho na tua barriga! Ei! Para com isso! Eu te falei que ia tomar uma surra! Hip Hop pra mim é compromisso! Sim! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Barulho, 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 barulho! Barulho, barulho, barulho! Barulho! Sem maldade, eu te respeito e te considero o JF! Mas tem gente muito importante me assistindo, eu não vou perder pra você! Ano passado eu tava ali, te admirando e ouvindo a torcida! Hoje eu não vou perder pro João Essa daqui é a batalha da minha vida Essa aqui é a batalha da minha vida Eu entendo todos os seus motivos Ano passado vi eu ganhando da prata E hoje vai ser ganhando ao vivo É o motivo, engraçado assim Sabe que eu faço facinho Sabe o espaço da sua barriga É arroz e feijão e derrota pra mim Não, eu não vou mastigar essa derrota Porque pra mim você é um pateta Você nunca foi poeta Minha derrota, você não tá nessa dieta Sabe por que pra mim você é um comédia E agora você fica nas ideias Você não é da minha dieta Vai virar a alimentação da plateia Eu posso virar a alimentação da plateia Essa porra aqui é self-service E vocês tão sentindo o gosto de ideia Me responde a colmeia Tá entendendo pra mim você fraco Porque agora eu te bato no gancho O gordinho ficou em pedaço Realmente é isso daí que você é Tá ligado que eu chego no sapatinho A sua rima é self-service Ele chega e se serve sozinho Até porque você nunca prestou para nada E o Prado veio pra te matar Sua self-service, a minha é delivery A sua tá aqui, a minha tá em todo lugar Ah, a sua tá em todo lugar Mas não tá aqui no palco Por esse motivo, Prado Eu vou mostrar que agora Você vai ficar no asfalto Faço assim, se repete Só que você se compromete Ai quem der uma self-service Pra eu bater nesse MC de internet Tá ligado meu parceiro Que agora já que já tá fluindo Ai quem der uma se a self-service Mas isso não tá servindo Se servisse você tava conseguindo Até porque você já tem seus vários fãs É só castelo que você vai ganhar de mim mesmo Se você trazer a panela inteira do Instagram A panela inteira do Instagram Mas você sabe que agora você é meu fã Por esse motivo eu posso fazer uma live E você não tá em destaque até amanhã No Instagram eu vi você E cê era inteligente Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes Melhor Rolando Se dá um partindo Que euットi A palcinha A palcinha Com quem der uma se ir Dag Que é muito bem Que é seuizante Claro É Você é Que serve Eu Eu Não Eu Eu Quando Eu 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.